A Isabel tem RG desde os dois anos de idade. Já faz tanto tempo que hoje, com oito anos, ela nem se lembra muito bem do dia que tirou o documento. Eu não me lembro muito bem, porque eu tinha dois anos e meio, eu ia fazer três, então ainda não me lembro muito bem, mas eu me lembro um pouquinho. Eu lembro que eu estava indo tirar o RG, muito feliz, eu fui com o papai e com a mamãe, e daí eu tirei a foto toda animada e marquei aqui, eu não lembro onde foi, porque já faz muito tempo. Claro que a decisão na época foi da família. O Fabrício, pai da Isabel, também tirou o RG bem cedo. Ele já queria tirar a carteira de identidade da filha ainda bebê. E uma viagem que iam fazer também foi motivo para emitir o documento. A gente ia viajar, a gente ia fazer uma viagem de avião, precisava da documentação dela, então a gente já aproveitou e fez. Até pela experiência de ter, que quando eu tinha três anos, eu também tirei, por causa de viagem, meu pai levava a gente para viajar muito, então a gente já tinha tirado a documentação toda certinha. O RG é um dos primeiros acessos à cidadania, como destaca essa professora do curso de serviço social. E assim como para os adultos, o documento para as crianças também deve ser uma prioridade. Então, para iniciar, qualquer tipo de serviço que essa criança vá acessar, seja da saúde, seja da educação, ela precisa ter essa identificação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do adulto, que ele pode ser identificado através da sua digital, ou seu documento com foto. E por que nós não temos essa preocupação tão forte com as crianças? Uma vez que é com elas também, a gente vai conseguir fazer essa identificação. Para incentivar os responsáveis a emitirem RGs para crianças o quanto antes, um projeto de lei aprovado na Câmara vai instituir nas escolas municipais de educação fundamental e infantil a campanha Meu Primeiro RG. A matéria é de autoria da vereadora Juliana Fraga e busca facilitar o acesso ao registro civil de forma antecipada, garantindo acessibilidade, segurança e cidadania às crianças. Segundo a justificativa, a falta desse documento impede o pleno exercício da cidadania dos indivíduos. E tirar o RG o quanto antes facilita o acesso a serviços de saúde, escolas e programas sociais. Vale lembrar que, sem a identidade, a certidão de nascimento é o documento oficial de uma criança. Mas o RG é mais seguro. A certidão de nascimento é tolerada para que uma criança acesse o SUS, por exemplo. Ela é aceita. Mas a gente sabe que, para você fazer uma viagem com uma criança, por exemplo, então, se você tem um documento do RG com a fotinho, com a digital, você consegue também ter um controle sobre essa criança que está saindo de um estado, de um município. Então, isso também garante a segurança da criança. Então, por isso, o quanto antes essa criança ter acesso a um RG, é também uma proteção para ela. Para a professora, o projeto ajuda a conscientizar muitos pais e responsáveis sobre a importância do documento. Todo o processo de acesso, de cidadania, de desenvolvimento nesse sentido é muito bem-vindo e a gente precisa. Então, assim, nós passamos aí por alguns períodos, acompanhamos outras cidades e tudo mais com questões de enchentes. Sabemos que existem situações de calamidades também, de dificuldades, de vulnerabilidades, de famílias, às vezes, que perderam suas casas. Então, quando você tem um processo desse através da escola, você está facilitando, você está garantindo cidadania e, assim, sem estar diretamente somente responsabilizando aquela família que já passa por algumas dificuldades. Então, quando a escola tem essa posição também, né, quando o poder público assume esse lugar também junto à família, ele é benéfico para a criança, né, e ele vai garantir, sim, esse acesso, né, dentro desse processo. Então, o recomendado é tirar o RG assim que possível. A Isabel, que conhecemos no início da reportagem, já usa o dela para viajar e até para curtir shows com a família. Eu uso bastante quando eu vou para o Sesc, que eu gosto de ver show lá, eu já andei de patinho lá também na quadra, é para isso que eu uso. A gente usa muito para identificação em shows, né, quando a gente vai em algum evento que precisa, né, identificar, que está com os pais, é para viagem, viagem de ônibus, viagem de avião, né, sempre tem que apresentar o RG da criança. Tchau, tchau.